Mardônio Barroso. Doutor, eu fazendo o EB3, processo consular, nunca tive nem tentei um visto americano. Em qual sentido posso ser reprovado ou não corro risco? Adoraria, Mardônio, te responder de uma forma objetiva, mas é muito difícil, tá? Vamos falar de critérios gerais, então, porque a pergunta é bastante aberta e genérica. Você pode ser negado se você não preencher os requisitos da vaga, se o empregador, de fato, não prova que pode pagar o seu salário, esse é um requisito continuado, ou se for provado que a vaga foi criada para você e que ela não é uma vaga aberta para outros estrangeiros, ou para outros do mercado americano mesmo, ou se você, de fato, manifestou intenção de trabalhar ou não para ele, porque você viria para trabalhar para ele, e essa tem que ser a sua intenção. Então, tem vários requisitos que se aplicam de forma universal a todos os candidatos de EB3 numa entrevista consular, tá? O fato de você estar fora e nunca ter vindo para cá não quer dizer que você não possa aceitar um trabalho aqui, você está aceitando um trabalho, você não está aceitando... Vamos mudar o foco. Você recebeu uma oferta de emprego, você viu um anúncio, você candidatou para o emprego e ele te fez um processo para poder te trazer para cá. Você não está vindo para cá para trabalhar para ele, você está vindo trabalhar para ele, que está estabelecido aqui. O teu local de trabalho, a tua oferta que você tem, é nos Estados Unidos. Esse é o foco principal, tá? E não é que você está utilizando a vaga de trabalho para chegar aqui e morar aqui. Não. A vaga tem que ser verdadeira, feita de boa-fé, oferecida de boa-fé e tem que ser aceita de boa-fé para o estrangeiro para ele vir e trabalhar aqui para esse empregador. Então, em termos gerais, tá? Nada contra ele, de maneira nenhuma. Só estou explicando para você como que funciona a sistemática legal do vídeo, do visto. E aí Obrigado.